E aí, rapaziada, beleza, jóia? Acabei de vir ali da oficina ali, trocando a alhona de freio ali da Arataca ali e fazendo uma solda caprichada, agora ficou baguala ali a solda atrás da Gabinha ali, daquele suporte ali que tá caindo Rapaz, passando por aqui, só pra abrir uma introduçãozinha ali do vídeo ali Ah, e aí, quer aparecer? E aí, rapaz, esse vídeo aí tá top, tá? Eu considero um dos melhores que já saiu no canal até hoje Não fala de caminhão, mas mostra lá onde... Eu falei que eu queria que vocês me conhecessem, então vocês vão conhecer minha mãe, vão conhecer um dos meus irmãos Vou conhecer aonde eu me criei e algumas coisas interessantes, tá? Até engraçado, esse vídeo aí tá top, tá? Vocês assistem até o final, que no final é que ele fica bom E os abraços também ficaram pro final, que eu quero que vocês assistam esse vídeo todo Deixa eu ouvir ele aí, então fala, manda um recadinho com o rapaz Beleza? Pergunta pra eles Beleza, Jéssia Beleza? Rapaz, eu queria deixar só um recadinho assim, ó Eu sei que talvez até seja meio tarde Que já passou bastante sobre esse negócio da paralisação aí E eu tava conversando com um amigo meu ali E sabe aquele episódio que vocês devem ter assistido lá daquele motorista, né? Eu vou falar o nome da empresa, que tava passando a rotatória e tal Tacando a pedra nele e tal, e tal, e tal Rapaz, agora no caso que é à tarde, vocês estão assistindo Eu gravei isso aí ontem, tá rapaz? Tá tudo liberado, não tem mais nada, não tem ninguém Tá passando de boa Então, aonde tá trancado? Ah, não é pra passar, não pode passar Espera, cara Sempre depois de uma tempestade, um aguaceiro daquele A terra vai secar de novo Depois de uma seca, uma hora vai chover A própria Bíblia fala, tem um monte de relatos ali Ficou dois anos sem chover lá com Elias O profeta Elias, que orou e depois orou pra chover Chove, uma hora chove Tem as dificuldades, aquela tempestade, aquela coisa toda Mas uma hora a terra seca Lembra quando nós estávamos na viagem lá do gelado E é assim que o povo de lá faz O pessoal do norte, do nortão lá Choveu, para, espera secar e segue viagem É assim que funciona Então eu sei que todo mundo tem saudade de casa Todo mundo tem um compromisso Todo mundo quer voltar pra casa Mas se pega uma fila parada, é pra parar Para, acha um ponto seguro Para, daqui a pouco libera Bota na cabeça, daqui uma hora, daqui duas horas Ou amanhã de manhã libera Eu vou embora com segurança Importante é a segurança Aquela pedra que pegou no para-brisa lá Se atravessa, pegava na cabeça do cara e já era Igual uns anos atrás Mataram aqui no Rio Grande do Sul Uma coisa sem cabimento Então, rapaz, se vê a fila parada Se é que parou, se é pra parar, parem Parem, espera, para Eu não estou dizendo que tem que contribuir Fazer com aquilo Justamente sobre isso que eu falei lá no outro vídeo Lá, sabe? Então, só uma dica Se é pra parar Tá vendo aquele tumulto, aquela coisa Não adianta E esse cara, esse motorista Se passa por cima de alguém Hoje estava preso Estava demitido Tinha acabado com a vida dele Beleza? Então vamos lá Roda a vinheta então Pra nós assistir o videozinho Lá do sítio do interior Não deu pra eu mostrar bem Porque o tempo estava Estava meio chovendo Beleza? Roda a vinheta Rapaz, então vamos dar continuidade Camado, Canela Beleza? O pessoal está comentando ali E o Alexandre de Tapicerica da Serra Eu carregava piso pra ali Pouquinho antes da polícia rodoviária ali em Tapicerica Tem uma ruazinha, um condomínio industrial Ali existe um depósito Da Porto Belo Que é a fábrica aqui na frente É o Porto Belo Shopping que fala, né? Tem um depósito ali Galera da Tijuca aí Todo mundo conhece É o depósito de piso da Porto Belo Fica ali É o Emerson Rodrigues Neves O Reynan Silva O Edson Correa No Acre Do Rio Branco Não, no Rio Branco do Acre É o contrário, né? É O Jesuíno da Costa De Juiz de Fora Já é um daqueles que está Segurando a bandeira também Faz parte daquela galerinha ali O Rinaldo Pereira O Anderson Miller De Sapiranga O Juvenal Bica O Ronaldo Gomes O Sérgio Ricardo Um abraço Ao pessoal do Santarém Né? E que comentou ontem ali no Instagram Estava firme com nós ali O cara do Santarém Ele, a esposa, tudo ali E o pessoal do Instagram Pessoal, um abraço lá O pessoal do Instagram Que pede um abracinho lá e tal Eu era pra ter entrado lá agora Acabei esquecendo Pra anotar o nome do pessoal do Instagram Que pede um abraço lá Segue nós lá no Instagram Beleza? Segue nós lá Que sempre tem alguma coisinha diferenciada Uma fotinha, alguma coisa ali Um videozinho mais da hora do momento Segue nós lá Que é show Cola em mim Que é show Valeu rapaziada Até amanhã No próximo Valeu Tudo de bom E aí rapaz Já marremos o pequeno ali Já tá conforme a norma de trânsito Pra nós dar freado O pequeno fica no cinto Tá beleza aí pequeno Tá bom? É? Tá bom? Uhum Ofereça uma bala pro titio aqui O titio que tá dentro do celular Quer uma bala? Beleza rapaz? Vamos virar a câmera pra frente Pra nós bater um papo e tal Ô rapaz Sérgio Eu me acaba Minha mãe faz só quando eu venho Que ela faz pouquinho Porque é só pra mim É ou não é mãe? Essa é a verdade né mãe? Ó tudo bem pouquinho Porque ela fez só pra mim Mentira Rapaz eu me criei assim ó Ela narrou assim o fogão a lenha Na época era um fogãozão maior Dentro de casa Aquele de pé né mãe? Com forno de baixo dentro né? E agora eu vou falar um negócio aqui ó O feijão Ô mãe não é verdade? Ó a minha esposa aqui Eu não vou deixar você ver muito a minha esposa Ô mãe Não é verdade que antigamente É O feijão era praticamente 24 horas Tinha feijão quente em casa Não é verdade mãe? Sim Porque a mãe cozinhava o feijão Não tinha hora pra nós chegar Nós chegava do mato E veio às altas horas da noite Ou madrugada Ou saia de madrugada né mãe? Então toda hora que chegava em casa Agora é a minha mãe que tá falando ó É o feijão É o quente O feijão em casa E era direto em cima da chapa quente né? A mãe botava fogo no fogão Antes de dormir Que perigo né? A mãe nunca pegou no fogo nada né? Botava fogo no fogão Ia dormir E aquele feijão ficava Nós chegava uma hora da manhã Duas horas Ou madrugada A hora que nós chegava Tinha feijãozinho quente pra comer Feijão e arroz e farinha Feijão, arroz e farinha Não podia faltar né? Se não tinha carne Mas um ovinho Um ovinho Alguma coisa Tudo contadinho Mas minha mãe tá aqui ó E a mãe é uma mulher aqui A gente às vezes pode falar demais Mas a minha mãe é uma mulher muito certinha Ô rapaz Não é verdade aqui ó Agora eu Peraí eu vou virar a câmera pro outro lado Pra nós podermos conversar melhor Ô mãe não é verdade E aí nós pegava Aqui ó na época A mãe pegava a carne Fazia E era um pedacinho Contadinho pra cada um Não é? Sim E daí a mãe guardava Tipo assim O pai tá pra chegar Ou o meu irmão mais velho Ou eu Qualquer um Os outros já eram menores Os outros não pegaram tanta pobreza Mas já foi melhorando né mãe? Não Foi mais fartura É os outros já foram mais fartura O que passou mais trabalho mesmo Foi o meu irmão mais velho Eu tenho um mais velho Aí depois eu e tal O último Aquele não quer nada A coisa já tava melhor Ô mulher Eu falei brincando Pode aparecer no vídeo Vem cá Aí quando tinha alguém pra chegar A mãe escondia né? Guardava aquele pedacinho de carne Pra gente comer o que tinha na mesa Né? Porque o risco de nós comer tudo E o pai ficar sem Ou alguém que tava fora Não é assim? Ficava lá guardadinho O pratinho Com a pessoa escondidinha né? Eu fazia o prato de comida Tapava uma tampa da panela Lá deixava guardadinha Grande É bem alinhadinha ela até Essa aqui é que eu digo pra vocês Que ela anda no gás de cozinha Tem o tanque no lugar ali Mas anda no gás de cozinha Se arrastou alguma madeira no mato Baldeava lenha Puxava Tem muitos e muitos e muitos E muitos e muitos anos Que o pai tem ela Ó os limpador de para-brisa Só anda aqui no mato rapaz Só anda no mato Aí Essa aqui é só Essa é a brejeira nossa Do mato aí Originalzinho O painel original Só foi trocado Tá sem o flash aqui Deixa eu ver se eu consigo Opa Aqui ó Agora melhorou É Originalzinho aqui Só foi trocado Porque ela vem com o câmbio Em cima aqui né Ela vem com o câmbio aqui E aí o pai tirou E colocou embaixo Que na verdade só faz um furo Aqui na caixa Não faz um furo não Ela vem com a tampa né Tira essa tampa da caixa aqui E tira Coloca a alavanca direto na caixa Aqui é pra reduzir Aqui é a reduzida Tem gata Baixa aqui Reduz Puxa pra cima Rádio original ainda Olha aí Olha O esquema aqui da borracha Do lado do câmbio do para-brisa Olha os detalhes Olha ali o paranho dentro Às vezes Passa meses Que não liga Ó A válvula ali rapaz Ó Que anda no Válvula de cozinha No gás de cozinha Só anda dentro do mato aqui Aí ó No caso se funcionasse Ela estaria com 54.336 km Mas já faz uns anos Que não funciona mais Aqui é pra abrir A ventarolinha lá em cima Lá rapaz Ó Também deve estar tudo enterrado Esse forçado aqui É capaz de arrancar Freio de mão lá embaixo A reduzida é ali Aí a tração Pra quem não conhece A tração é Que se chama roda livre A tração O cara engata aqui ó Aí roda aqui Assim ela tá tracionada Assim tá livre Engatou a tração No brejo tem que descer E engatar ela A tração do bicho Aí que relíquia Faltava só um talento né A bichona Ela tá sem a placa Mas ela é documentada Certinha Mas o nome da minha mãe Tudo direitinho Essa aqui é o nome da mãe Aí a bicha O capu dela tá meio aberto Aqui mas é Ó Ela é alinhada certinha Vou mostrar pra vocês aqui O bichão Ó Tá lá o bichão Falei pra vocês Olha aí ó Seis cilindros Esse é o bicho Meu pai tira o cabo fora ali Aí vê Fica muito dia parada Não fica roubando carga E aí funciona assim ó Só isola tudo do carburador A mangueira vai lá pra dentro Passa pela válvula E já injeta direto Ali no carburador Bata na partida E sai Cuspindo fogo Por aí afora Esse é o bichão Olha aqui Olha a estrutura Dessa picape Ah 1972 Olha lá Os amassados Os cantos Nada 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 Toda certinha Olha o capu aqui A lata Passou Praticamente a vida Toda guardada Dentro desse galpão aí Olha aí que show E essa aqui é a 608zinha Do meu pai Também trabalha muito pouco Praticamente nada Ele puxa uma lenha com ela aí Mas não faz nada também Não passa muito, muito tempo E aqui funciona assim Ó Tá aqui aberta A chave tá na ignição A picape também tá aberta Quer ver ó O Ilha aqui também tá A Noé também tá Com as vidas abertas E não tem negócio não Ó 608 aqui Vida aberta Nem precisa de chave Vou bater na partida, né Um preguinho já liga Tá aberto aqui Pai nunca fechou nada Tá abandonado aí Ó Bichona Tô perguntando pra mãe Onde é que tá o carro aqui Ô rapaz Aí daqui pra dentro Agora tá chovendo muito aqui ó Aí até lá dentro No sítio onde eu tô falando pra vocês É meio longinho Tá chovendo Eu não sei se eu consigo mostrar Pra vocês hoje Qualquer coisa eu pego o carro Eu vou lá Mas nem vou conseguir descer Pra mostrar pra vocês A bicharada que tem lá dentro lá Muita água caindo aqui E quando eu falei no carvãozinho Carvãozinho é esse carrinho aí Ele é um Cliozinho 2006 Sedanzinho Esse aí é o meu carro Falta só mais 12 prestação Não, 11 É, falta só mais 11 prestação Rapaz, tem um passarinho aqui Grudado em cima de um pau Lá eu não consigo Filmar ele pra vocês Ele fica fazendo um berreiro Que não tem jeito de pegar o bicho Olha a hordinha da mamãe Rapaz, aqui tá hoje Tá chovendo Assim o tempo tá fechado Se não dava pra ver Lá em cima no final lá Todo aquele mato lá Depois Vai lá pra cima lá Era onde eu tirava lenha, madeira Depois eu vou lá dentro Dar uma estiada aí Pra mostrar pra vocês Ó É onde ameixa Limão Ó mãe, o que que tem pra mim levar embora hoje aqui? Queijo Banana Limão Repolho Amendoim, amendoim Amendoim ela já colheu lá dentro A roça da amendoim Esse aqui já é pra dar pro porco Já é pra levar lá pra dentro Pra roça pros porcos Aí ó Desse modelo eu já fui criado E amo Rapaz, olha aqui o esquema aqui O mel da abelha Pra ser puro Ele tem que cristalizar Se ele não ficar cristalizado Ele não é puro, tá? Daí a gente Eu já tava pensando Que isso era uma paçoca de açúcar Doce de leite Não Isso é um mel de abelha puro mesmo Sim Daí ele fica Cristalizado É Daí a gente Vira uma pedra, né mãe? Vira uma pedra Daí a gente tira do bardo Do bardo Do bardo E passa pros vidros Passa pros vidros Aí ele fica mole Não Daí a gente faz ele Banho-maria Ah Aí ele fica mole Tem uns vidros Ah, tá aqui ó Rapaz, isso aqui Esse mel aqui É abelha criação aqui da minha mãe Lá em cima daquele moro lá Cujo agora não podemos ver Devido ao mau tempo Olha como eu falo bonito Cujo Gostasse das minhas palavras Aí então agora O que? Que eu corto o que? Que não tem que cortar, mãe Aqui é direto Que eu tô falando aqui Vai se rodar amanhã Olha aqui ó Aí esse aqui a mãe fez no banho-maria, né? É Banho-maria dentro da panela D'água fervendo, né? Pra quem não sabe Eu, por exemplo Fiquei descobrindo esse dia Aí quer dizer que Essa coisa mole aqui Não pode ferver Não pode ferver Só dá uma aquecidinha É trinta graus Ó o alemão polacão O alemão que dá Não, é o polacão lá do De colíder que dá as receitas Agora a minha mãe Que vai dar a receita aqui da roça Ó mãe, quantas abelhas Quantas caixas de abelhas tem aí? Vou fazer uma conta Não adianta Não vamos complicar as coisas, né? Vamos deixar assim mesmo, né? Sim Aqui no nosso terreno Tem umas quinze Quinze caixas? É Mas o cara tem Noutros terrenos Daí ele traz o mel aqui Pra mim Ele vende pra mim Pra mim revender Daí no caso assim Pensa numa coisa bruta Da roça mesmo A mãe cheia de luvinha, né mãe? A mãe tá com a luva certinha Tá com a máscara Tudo Cuidando aí do mel, né? Não, vai ser um anúncio Stopa a mãe vender mel aí Que a higiene tá cem por cento Eu não tô mandando tu gravar Mas mesmo assim, né mãe? Mesmo que a gente tem que fazer Por trás das câmeras Que a gente tem por fora Por a frente também, né? Ó, se alguém quiser comprar Mel da mãe A mãe é assim, ó Ela usa a luvinha Usa a máscara Tá tudo certinho Pode comprar Que o negócio é certo Tô dizendo mesmo E agora ela vai tapar Ó, a luvinha dela na mão ali, ó Olha que beleza Tô dizendo mesmo Rapaz, deu uma estiadinha Acho que vai dar pra nós descer aqui, ó Tô indo ali Vou mostrar pra vocês aí Onde é Aqui no caso É particular É terreno do meu pai, no caso, né? Dessa ruazinha aqui Aí aqui nessa casinha de cá Mora um irmão meu Nessa daqui mora um irmão Naquela lá mora outro irmão Que tem uma oficina de moto ali Lembra que eu fiz um vídeo ali Nós tava assando uma carne e tal Não Na volta eu vou dar uma paradinha Vou passar ali Agora eu vou passar meio direto aqui Eu filmando pra vocês Aí Aqui, ó Ele mora aqui E essa ali é a oficina de De moto dele aí O cara é top, tá? Aí em manja das paradas Mas nós vamos ali pra dentro lá Aí na volta Na volta eu mostro pra vocês aí Às vezes eu trago o caminhão pra lavar aqui Só o cavalo ali Ele tem uma rampinha ali Que ele lava a carro e lava a moto Aí às vezes eu trago o caminhão ali Pra lavar também Aí ele cobra ali um trocadinho ali Por causa do produto Que gasta muito produto Esse produto aí é meio caro e tal Aí eu pago pra ele ali Lava E fica no jeito Aí eu mesmo lavo Não tem um cavalo Não tem um cavalo Não vai ver o cavalo ali Deixa eu ver se não tem cavalo Quer ver o cavalo? Quer não? Vamos ver se tem cavalo Vamos ver se tem gato Olha lá tem boi lá Olha o boi Olha o boi Na beira do mato Aqui dá pra ver que tem uma estrada Ali ó Aqui ó Ali pra cima aqui ó Ali começava Dá pra ver aqui ó Vou botar o dedo na frente da lenda Pra vocês entenderem Cadê? Aqui ó Ali subia aqui ó E lá em cima lá ó Era a estrada onde Nós puxava a madeira Lá de cima do mato lá Cima do muro Na época que se podia ainda né Que era meio que liberado Aquela coisa toda E aí isso aqui Aí aqui era pasto Meu pai plantou uns eucaliptos Vou mostrar pra vocês aqui Aqui em cima Em cima desse morro aqui ó De lá pra cá vai dar pra pegar melhor Daí é outro terreno Ali em cima tem outro terreno Vou mostrar pra vocês Ali o meu irmão comprou Meu irmão que manda em Brusque Comprou esse terreno aí E fez uma casa de sítio pra ele Vou mostrar pra vocês ali diferente Aí lá ali não é terreno Do meu pai aqui É o meu irmão comprou É dele Ó a bezerrada aí É desse modelo que eu me criei Tá aí as vaquinhas da minha mãe A bezerrada Essa daí é a do leite aí Tá com o mojão cheio Igual a menina uma vez perguntou Ei essa vaca ela dá leite de vaca Ou é ninho? Não essa daí dá porra Aperta na tenda e sai pó Rapaz isso ali ó Ó o cão de guarda ali Esse isso ali Isso aqui dentro é pluma Pluma de algodão Isso aí eles dão Dão pra vaca pro gado aí pra comer É pluma de algodão dentro daquele saco ali ó Pé de pera e tudo florido Tá bonito Agora eu vou mostrar pra vocês Um negócio interessante Quem gosta de coisa velha? Esse astro aqui ó Ele é um 95 Meu pai tem ele cara Faz uma década Esse carro aqui tem uma Micharia de quilômetro tá Micharia de quilômetro Praticamente Novo Esse carro aqui é praticamente zero Andou uma merrequinha Esse carro aqui ó Muito pouco Andou muito pouco esse carro Aqueles arranhões ali ó Foi de uma cerca Que caiu em cima dele uma vez Eu não vou exagerar pra vocês Mas deve ter uns 15 anos Pera aí Não 18 Olha deve tá perto de 20 anos Que caiu uma cerca ali em cima Ali ó E tá arranhado até hoje Plaquinha de São João Batista Tá no nome da minha mãe Tá aí guardado Ninguém anda com esse bicho aí Ninguém anda com ele E essa casinha aqui dentro Aqui É uma casinha que Tem uma mesa de sinuca Tem cama Tem tudo aí pessoal Que vem passear Aí vê se quiser Pra ficar e tal O sítio Meu pai fica muito aí Nessa casinha aqui Bem no meio do mato mesmo Aqui é mato Tá vendo ó No meio do mato Não tá chovendo muito Eu ia lá mostrar os porcos E o coisa pra eles aqui Ó lá dentro Dá pra ver o galão Onde é que tá os piru Esse tá lá dentro lá Tá chovendo Esse escurraço é tudo né Vou fazer a volta aqui E pegar um ângulo diferente Ó lá em cima É a casa do meu irmão Eu moro em bruxo Daí é casa só Passa final de semana ali Nessa casa aí Aí Embaixo Na metade desse morro Mais ou menos Como é pai Filha Aquela coisa toda Não tem muito Extrema Muito certo Mas na verdade Esse terreno aqui Do meu irmão É os fundos Do terreno Que vem lá De fora Da rodovia Do asfalto Lá né E aqui termina O terreno dele O terreno dele Termina no terreno Do meu pai Então ele fez Fez a casa dele aqui Ficou como se fosse Um sítio Ó a marrecada Os patos aí Na lagoa Deu uns peixinhos aí Uma vez Essa lagoa Era bem grande Tinha um barco Dentro ali Uma canoa Mas daí Diminuiu Bastante Ó rapaz Eu falei que tinha ganso Tem um ganso ali Ganso Aquele Ah lá É um quero quero Mas tem Tem os Pavão Não é pavão É fazão E os perutos Mas aí tem que descer Do carro lá Para mostrar para vocês No outro canto Tem muito plantando Aí nem vou Nem vou descer É rapaz Passou alguma carga De madeira e de lenha Na época a estrada Não era assim né Era um pouquinho né Não era tão Tão arrumadinha assim Saiu alguma carga De lenha e de madeira Daqui ó Pá Sai de dentro Hoje em dia Não pode mais né E nem tem Mais muita coisa mesmo Tem muita mata Lá em cima e tal Mas hoje é só Preservação né Só preservado Antigamente tinha muito Caçador por aqui Já ninguém mais caça Ninguém faz mais nada O pessoal mais das antigas Assim né Que caçava e tal Hoje já nem tem mais Caçador por aqui Nem tem mais Ninguém mais tem Tem nada aqui Aí rapaziada AS Motos Ó Oficina de motos Ah mas lá no meio do mato É É aqui que a galera anda Olha o estoque da motoca do cara O tipo que ele lida Mais ou menos Desse naipo para cima Esse dia eu vim no status Se tu postasse uma Honda Uma 600 Se dá o que Tinha mexido no motor dela Cheio das coisas cromada E cozarada A minha cunhada aí Tá Vamos fechar Ó lá tem uma X Peraí que eu vou virar Virar a câmera pra frente Porque o rapaz não gosta De ver gente gordo Tu é feio pra caralho Olha meu irmão Meu irmão lá Esse é o mais novo Esse é Esse aqui é o que nunca Passou trabalho na vida Lembra que eu tava falando lá Esse nunca passou trabalho É verdade cara Ei Verdade tu nunca Fiz essa Honda na vida Começasse já depois Tu pegasse o barco andando O Alice foi mais pro seu trabalho Depois eu O Bila bem pouquinho E tu nada É verdade Vou virar a câmera Ó A motoca do cara Que tão mexendo aí Que tão fazendo essa motoca aí Já mostrei uma placa da moto do cara Pra esclonar Pra fazer outra igual Um bicho desse tamanho Não pode ter uma só Que tão fazendo elas Revisãozinho E personalização Aí rapaziada Aqui ainda a região São João Batista Canelinha Tijuca Major Jorginho Nova Trento AS Motors É em São João Batista SC408 KM22 Agora mudou né É 163 163 Ali o telefone do cara Tá lá atrás Pra vocês passar trota Passa trota aí Salve o whatsapp do cara Aqui ó O número O endereço Peças, preparações, lavação e cromagem AS Motors Passa um trota pra ele rapaz Pega o número aí E dale Show de bola Valeu rapaziada Vamos fechar o videozinho aqui ó Aí rapaziada Eu vou fechar o vídeo Com o meu irmão aqui ó Mais novo Tipo assim ó Eu sou filho do leiteiro Sabe? Mais branquinho Ele é filho do padeiro Que você não dá uma sapecada Um pouquinho mais Pô cara tu tá grande Paz caralho né cara Grande Tá maior que eu cara Grande e gordo só assim né Não mano tu tá maior que eu Pra levantar o Quase me deu dor no braço Não baixa um pouquinho Para que tu estica aí cara Fala a verdade Ah não Para Ah baixa aí cara Tu tá maior que eu cara Ah é Não não tá Vai de jeito que eu tô Com a barriga Tu tá maior que eu Não tô mostrando barriga Aí agora vai pro tamanho normal Ele é pequenininho galera Não é esse tamanho eu todo não Ei É porque eu tô ajoelhado tá Tá não Ei galera Fiquem todos com Deus Com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Beleza Amém Show de bola Vou trocar uma ideia aqui Meu maninho querido do coração Caçulinha Ah Não é na frente das câmeras Fala a verdade que não é na frente das câmeras Fala Fala Eu amo o maninho Ah eu amo mesmo Ó Esse aqui É o que mais me identifica tá gente É o que mais me identifica Esse é o que mais É porque nós É troca de carinho Tempinho Vem aqui Vem aqui se despedir do rapaz Ai Valeu rapaz Show de bola Fui